Vamos precisar de duas barras de sabão da sua preferência e vamos ralar ele todinho aqui, ó, nesse ralador. Olha só como ficou. Agora, numa panela com água quente, você deixa ferver a água e vamos agora colocar o sabão para dissolver ele todinho, sempre mexendo. Assim que dissolver todo o sabão, vocês podem desligar o fogo, olha só. Aí já desliga, porque tá tudo dissolvido já. Agora vamos colocar o bicarbonato, ele aos poucos e não pode parar de mexer, com o fogo desligado. Olha só, gente, como ficou e vamos continuar mexendo. Aqui a gente vai colocar agora a Coca-Cola. Vamos colocar aos pouquinhos e vamos mexendo. Vamos colocar o restante. E por último, vamos colocar o álcool em gel ou álcool normal e vamos mexer. O álcool é sempre por último, cuidado para não se queimar. Olha como fica bem líquido. Aí eu peguei agora um funil, porque eu coloquei naquela embalagem de leite. Então, vou colocar aqui e deixa secar uma semana esse sabão. Olha só como ficou, ó, na caixa de leite que eu fiz. Olha, ficou durinho. Gente, ficou maravilhoso. Esse sabão, ele faz uma espuma, deixa um brilho nas suas louças, em qualquer lugar que vocês for usar esse sabão. Na roupa, ficou maravilhoso. E não pode deixar no sol, senão vai derreter. Vocês vão se surpreender com esse sabão. E não pode deixar no sol. E não pode deixar no sol. Tchau, tchau.